Parte 3 no ar. Daqui a pouco eu tô de volta. Netflix, pessoal. Mais títulos da Sentai Filmworks podem chegar em breve à plataforma. Interessante. Ai meu Deus, já vem esses nomes, Vatsu. De acordo com o portal Netflix, a Netflix pode receber em breve mais animes iniciados pela Sentai Filmworks. Esse é o catálogo brasileiro. A lista de possíveis novos títulos inclui... Daimashin é errado tentar pegar garotas... Olha o nome da série. Daimashin é errado tentar pegar garotas numa masmorra? Foi tu que fez esse título, Vatsu? Urusei Wasura Fujiwas Shokuyekinusoyuma Meu pai. Até o momento não há... E o povo riu da minha cara pelos... Tenta fazer na tua casa também, Marcelo, que é bom pra todos. Até o momento não há uma data de lançamento confirmada para esses títulos na Netflix. Além disso, não se sabe se haverá dubragem. Ah, sempre entra né, do dubragem na Netflix, ou entra logo ou entra depois. Visto que os lançamentos anteriores da Sentai, como Urusei Yuzura e Yaboi Kong Ming, foram disponibilizados apenas com legendas. Ah, mas foi somente dois. Pode ser que também alguns deles aí sejam disponibilizados sem dubragem, mas grande maioria seja a dubragem. Vai ressaltar que a lista mencionada, o único título que não é inédito no Natutum, é Fujiwars. Fui aí. Fujiwars. Star Wars. Fujiwars. Shon Kungin. No Soyuma. Meu Deus, eu não consigo falar esses nomes. As duas primeiras temporadas do anime foram lançadas na plataforma em 2020, com dubragem e estão retornando ao catálogo. Ah, ou seja, essa tal de Fujiwars está retornando para o catálogo. Ou seja, não é algo inédito. Mas foda-se. O importante é que está aí, né? Quero saber de vocês, o que vocês acham disso tudo? Eu acho que a Netflix deve apostar cada vez mais em animes, que é uma das grandes audiências dele, né? A galera assiste muito, o Naruto, etc e tal. Então, tipo, se está dando certo, tem que apostar, né? Gente, desculpa se eu falei o título de alguma série errada, porque sempre pode aparecer alguém aí chato, né? Querendo debochar. Eu não sei falar igreja muito, se falar um pouquinho. E também esses títulos em coreano, eu não sei falar. Então, eu tento falar aqui, mas assim, quem me critica, dando uma de jojo todinho, quem me critica tem que saber fazer melhor do que eu. Então, se você sabe falar esses nomes melhores do que eu estou falando, beleza, eu aceito sua crítica. Mas se você é uma pessoa que não sabe falar e quer aparecer na internet para fazer gracinha, vá procurar, enfim, o que fazer. O Clube das Wings reboot estreará na Netflix em 2025, ou seja, ano que vem. Nesta quarta-feira, dia 22, foi anunciado que a Netflix lançará globalmente, ou seja, no mundo todo, em 2025, o reboot de CGI de O Clube das Wings produzido pela Hybron, SPA. A notícia veio acompanhada do anúncio das empresas de brinquedo Premation Stories e Geoshi Pressing, ó, céu. Ou seja, eles já lançam a ideia de, ah, vamos fazer a série de volta, né, vamos refazê-la. E já traz um monte de patrocínio com brinquedo. A Netflix doida para ganhar uma porcentagem. Como parcerias, tá, gente, na criação da nova linha de brinquedos Asteri. Via licença global. Mas será que, eu tô olhando agora que eu fui reparar nas bonecas, será que esse é o design das próximas Wings, ou será que é algo ainda meio que provisório? Se for, tá meio estranho, né? A PreMate será responsável pelas Américas do Norte, Central e do Sul, além da Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Oriente Médio e África do Sul, enquanto a Geo, tá, gente, né, cuidará da Europa e do Reino Unido. Tá aí, quero saber de vocês o que vocês pretendem aí, tá, gente, né, acompanhar ou não o reboot. Assim, eu nunca vi muita graça no clube das Wings, não tenho nada contra. Quando passava no SBT eu mudava, e olha que eu sempre fui assistir desenho de menina também, nunca tive preconceito, mas o clube das Wings é um desenho que na época que passava no SBT, no bom de companhia, eu pulava. Eu gostava muito da abertura, Watson, mas eu não gostava muito do desenho. Não te prendia, não? Não. Mas talvez seja porque eu era uma criança que não curtia, mas hoje em dia talvez eu curtisse, até porque envolve esse negócio de magia, essas coisas, vocês sabem que eu gosto dessas coisas. Acabamos de falar do clube das Wings, bora falar das 3 Espiãs Demais. Esse aqui eu assistia e gostava pra caralho. A nova série será lançada em outubro. A Micronix anunciou nesta quinta-feira, tá, gente, né, que o novo jogo de 3 Espiãs Demais... Ah, é um jogo? E eu pensava que é a série. É um jogo. E aí, eu continuo... Ah, já gravei essa merda, eu vou continuar. O novo jogo de 3 Espiãs Demais, titulado Total Espiãs Cyber Misson, será lançado em outubro deste ano. No jogo, Sam, Clover e Alex, tá, gente, né, vão para a pura e buscam um novo lugar para estabelecer suas vidas. Essas meninas também não tem o que fazer, né, gente, não tem um trabalho... Quer dizer, elas trabalham, né, com a UPI, mas, tipo, assim, um trabalho realmente fixo elas não têm. Elas estão indo para tudo que é canto. Não sei como é que elas ainda não batem no canidé. Porém, uma ameaça misteriosa promete acabar com a paz delas e as garotas terão que vestir seus trajes de espiãs para derrotar o mal. Isso aqui nem parece um filme, parece uma sinopse de uma série ou de um filme, assim, sabe? Desenvolvido pela Bayou Studios, o game tem mecânicas de ação, furtividade, quebra-cabeça e estilo de vida e terá suporte para single player ou multi-player local, com até três participantes em uma mesma sessão. Olha, Vat, isso dá para jogar eu, tu e o Marcelo. A série recentemente voltou para uma sétima temporada e uma nova temporada que estreará em breve no Discover Kids e na Max no Brasil. A série já estreou lá nos Estados Unidos, né? A nova série, só que não estreou no Brasil ainda. Mas eles já estão fazendo já planos de lançar em outubro o jogo do desenho. E as temporadas crascas podem ser assistidas no Prime Video. No YouTube também, né? Tem os episódios de três espiãs demais. Total Espian Cyber Missile será lançado dia 31 de... Ita, meu dia, no Dia das Bruxas. No PreStore, tá, gente, né? E provavelmente também deve ser lançado na PreStension 4 e 5. Ou seja, tem jogo para a internet, tem jogo para suporte. Você pesquisa aí, você baixa e joga, ok? É isso aí. Wonka, sequência estaria nos planos da Warner Bros. É, esse filme fez tanto sucesso que já era algo de se esperar. Em um artigo especial sobre as estrelas e a sessão de Hollywood publicado pelo Hollywood Reporter, foi revelado que uma sequência de Wonka já está nos planos da Warner Bros. Será que é de Barbie também, gente? Lançado em dezembro do ano passado, o longa foi um estrondoso sucesso de público e crítica, arrecadando 632 milhões nas bilheterias. Oficialmente, o estúdio ainda não comenta sobre um possível novo filme. Mas deve ter intenções. Mas considerando os resultados financeiros, é só questão de tempo. Wonka está disponível na Marx com dublagem de legendas em português. Imagina você fazer um filme, gente, e ele fazer 632 milhões de dólares. Isso aí, meu Deus, que sonho. Quase um bilhão, gente. Quase um bilhão. Continuando falando sobre cinema, gente, o Cinemark anuncia desconto em ingressos e combos até junho. Aqui onde eu moro não tem Cinemark, não, mas onde muita gente mora tem, né? Enfim. Em uma iniciativa inédita, a Rede Cinemark... Rede Cinemark? Chega aqui em Feira de Santana, viu, querida? Chega aqui. Anuncia o início da promoção descontão Cinemark para sessões 2D e 3D nas salas convencionais até junho, ou seja, um mês de promoção. Com o início, a partir do dia 27 de maio, ou seja, já começou, a ação trará ingressos pelo preço único de R$ 12,00 e pacotes especiais com produtos de Snake Bar durante o período promocional. O público poderá conferir nas telonas grandes lançamentos como Furiosa, Amigos Imaginários, Break to Break, tá, gente, né? E também The Boys até o fim e Meu Sangue Ferve por Você e Avas Saladoras 2.0. Fora outros também, né? Entre os combos especiais que acompanham a promoção, o Cinemark trará duas opções, ou tendo pipoca média e bebida pequena em água por R$ 29,00 e outro com duas pipocas médias, duas bebidas pequenas e duas águas por R$ 49,00, com exceção dos complexos da Cidade Jardim e Vilagem Mau. Já os clientes que adquirirem o Cinemark Clube Fã no período da iniciativa, além dos benefícios destacados na contratação, terão ainda 15% de desconto nos íteres de Scanner Bar nos próximos 12 meses. A promoção é vigente nas sessões de 2D e 3D de segunda a quinta e não cumprimenta formatos XD, Inemarks, Prime, VIP e Protonas The Box e as sessões do Festival Internacional de Curitiba, perdurando até o dia 19 de junho. Ou seja, meus amores, para quem aí mora em regiões que tem Cinemark, procure se informar aí certinho e aproveite esse combo aí que vale muito a pena. Homem-Aranha 4, gente, as gravações estão previstas para 2025. Olha só que interessante. Atentado deve estar feliz com essa notícia. Então, minha. Segundo o site, Productions List pertence a FTIA, Filmes e Televisions e Dursaliense. O quarto filme do Homem-Aranha, da gente estrelado por Tom Holland, começará os seus trabalhos em janeiro do ano que vem. Atualmente, ele está em desenvolvimento. Ou seja, em roteiro, preparativo e brá 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 brí. Ainda segundo a fonte, o grande vilão do longa será o Venom. Lembrando que uma parte do Sibionti já foi deixado no universo principal do MCU pelo Venom de Tom Hart em Se Volta para Casa. Além disso, é esperado que o Demolidor e o Rei do Crime também façam aparições e Miley Morales realiza sua estreia no MCU. O local das filmagens será na cidade de Los Angeles. A função da Productions List é relatar sobre os filmes e séries da companhia afiliadas à FTIA que irão iniciar os trabalhos. Eu sei disso. No entanto, vale destacar que como o filme ainda se encontra em desenvolvimento e nenhuma informação oficial foi divulgada pela Marvel Studios e pela Sony Picard, as peças envolvidas podem ser alteradas. Provavelmente serão, né? Os filmes do Homem-Aranha e do Tom Holland estão espalhados pelas plataformas como Disney Plus, Netflix e Prime Video e Rede Canais, né, tentado? Enfim, então esse Homem-Aranha 4, gente, não vai ser um Homem-Aranha com o nosso querido, né, Tobey Maguire. Vai ser ainda no universo do Tom Holland, né, que é esse novo autor. Eu acho o Tom Holland muito ótimo autor. Eu acho que ele, a Zendaya, fazem um casal ali bem interessante, né, um Peter Park e uma Mary Jane muito bons. E eu acredito eu que tanto um, tanto o outro, tá, gente, né, são autores que se entregam muito aos personagens. Então eu tenho certeza que esse novo filme aí vai ser um sucesso de crítica, um sucesso de público e vai ser um filme muito bom pro universo aí do Homem-Aranha. Olha só, gente, Jujutsu Ikazai, primeira temporada estreia na Netflix, mas já não tava disponível na Netflix? Tô com a impressão que já estava. Nessa última sexta-feira, dia 31, a Netflix adicionou a primeira temporada completa de Jujutsu Ikazai no seu catálogo. Os 24 episódios do anime japonês agora estão disponíveis na plataforma, oferecendo aos assinantes opções de tubrais de legendas em português. Ah, tudo um ainda oferece o filme. Ah, é o filme. Por isso que eu tava com isso na minha cabeça. Jujutsu Ikazai Zero, lançado no início desse mês. Ah, por isso que eu falei. E agora que eu tô lembrando, é mesmo que eu falei disso. Disponível com dubraje. Até o momento, a segunda temporada ainda não foi adicionada e permanece exclusiva da Crossroad, mas se fazem sucesso, eles adicionam. Vale ressaltar que o estúdio Mapa, tá, gente, né, já confirmou uma continuação da série e irá adaptar o arco do jogo de Abate, no mangá escrito por Jeje Akutami. No entanto, não há informações sobre a data de estreia, ok? Fechou? Tá aí. Ou seja, vai ser adicionado, mas ainda não tem uma previsão de quando é que esse arco vai vir. E aí, gente, vocês vão assistir? Comente. Olha só, gente. Godzilla Minions One ganha data de lançamento da Netflix. Mas vem cá, esse filme, no caso, não é uma produção original da Netflix, não, né? Acho que não. Mas enfim, eu lendo aqui eu descubro. De acordo com o portal Netflix BR, inclusive, já já vamos falar também de uma notícia dada por esse portal. Eu sigo eles no X, eles sempre estão atualizando sobre o que vai ou não entrar na plataforma. Godzilla Minions One estará disponível no catálogo da Netflix brasileira em breve, tá? A partir desse sábado, dia 1º de junho. Ou seja, hoje, né? Que eu tô gravando isso aqui, 10h21, né? Da noite. Que eu comecei a gravar na madrugada. Eu tô compretando aqui umas notícias que faltaram. Porque eu fui dormir, né? Ontem eu não dormi 3, quase 4 horas da manhã, não, gente. Eu fui dormir um pouco mais cedo. Era 2h e pouca. Né? Umas 2h10, 2h20. Então, acabei deixando algumas coisas pra gravar agora de noite, né? Aí eu vou dividindo aí em partes, aí vocês vão assistindo. Ou seja, a partir de hoje já tá disponível, né? No dia que eu tô gravando isso aqui. No dia que for ao ar, provavelmente na quarta-feira, né? Se Deus quiser. Já deve ter alguns dias aí disponíveis. Com direção e roteiro de Takichi Yamazaki, que também supervisionou os efeitos especiais, Minions One é ambientado no Japão pós Segunda Guerra Mundial. Interessante a ambientação. A trama aborda a situação de um país derrotado e enfrentando uma crise econômica, enquanto lida com o ataque de Godzilla, que ameaça agravar ainda mais a situação. Essa série, tá, gente? Estreou em nove... Essa série, esse filme estreou, tá, gente? Desculpa, em novembro de 2023, nos cinemas japoneses, e em dezembro do mesmo ano, no Brasil. Ou seja, acabou de passar no Brasil, né? Em dezembro, estamos em junho. Um tempo até considerável, né? Enfim. A produção foi vencedora do Oscar de 2024 na categoria de melhores efeitos visuais. Nossa, que legal! Marcando a primeira vez que o longa da franquia Godzilla foi indicado e premiado na cerimônia. Que legal, né? O Oscar tá tentando, né? Aos poucos, se quebrar mais, né? E ser mais diverso. Porque realmente, né, gente? Eu acho que... Eu já falei várias vezes aqui que eu, Daniel, eu não tenho um pingo de respeito com o Oscar, porque eu acho que o Oscar é marmelada de banana. Como diz a Deolane, ganha quem eles querem. Quando eu falo que eu não tenho respeito, gente, não significa que eu... que eu trato mal, etc, etc, mas tipo, não é algo que eu respeito também, sabe, Hudson? Porque pra mim o Oscar nunca foi justo. A gente olhar o tanto de filme que ganhou o Oscar, que não merecia ganhar, e o tanto de filme que... merecia uma indicação e não ganhou, né? E no terror, então, o terror é um dos... O que me faz ter ódio do Oscar é o terror. Porque o terror sempre é menosprezado pelo Oscar. E desprezado. Temos filmes de terror incríveis que nunca foram indicados. Aí o atentado deve estar pensando, quais? Vou pegar um dos anos 70 pra te... Rapidinho, tá, gente? Não vou demorar muito hoje, não. Suspira, o de 77, feito pelo Dario Argento, é um dos filmes de terror mais lindos já feitos. Não foi indicado pra Oscar. E poderia ter sido indicado pela montagem dele, pelos figurinos, pela execução. É um filme lindíssimo. Poderia ter ganhado até melhor filme do ano de 77. Não foi indicado. A gente tem aí, por exemplo, A Babá. A Babá não, desculpa. A Bruxa, né? Da A24. O Farol da A24. Hereditário da A24. Midsommar da A24. O Homem Invisível da Universal. Temos vários e vários e vários e vários e vários e vários e vários filmes de terror que são desprezados. Trabalhos assim, atentado, que você assiste e fala nem parece que é terror. De tão artístico que é. Sem desmerecer o terror também. Porque as pessoas têm uma visão que o terror é só morte, destruição, etc e tal. E não é assim também. Temos o terror psicológico, temos várias facetas do terror. Então, pra mim, um filme desse aí, ganhar um Oscar por efeitos especiais é um grande avanço. É um grande avanço, mas ao mesmo tempo também não é nada, né? Porque simplesmente eles se premiam, aí passam não sei quantos anos pra premiar outro. Se é que vai premiar que a gente não sabe do futuro. Mas enfim, vocês vão assistir esse filme na Netflix. E o que vocês acham em relação ao Oscar menosprezar e desprezar outro gênero de filme? Filmes brasileiros, por exemplo. Não tem quase nenhum Oscar. É raro ver também. E quando tem, nunca ganha. Será que o nosso cinema brasileiro é tão porco assim que não merece uma indicação e uma premiação? Nem que seja uma premiação, não precisa ser o melhor filme. Mas uma premiação assim, mais artística, ou então, sei lá, gente. Acho que o Oscar deveria mudar isso, sabe? Pro Oscar ser hoje em dia uma competição séria. Porque as pessoas hoje em dia tratam o Oscar igual o trato, né? Tipo, ah, tanto faz, tanto fez. Ninguém vai relevar o Oscar e o Grammy a sério porque eles ganham quem eles querem que ganhe, né? Lembrando, via a tentada, que a bancada do Oscar é feita por um monte de homem velho e branco. A cabecinha deles eu acho que estava lá presa ainda numa época bem antiga, né? Bem retrô. Olha só, gente, né? Pânico 6 chegará em breve ao catálogo da Netflix, tá? Engraçado, eles retiraram o quinto filme e agora pretendem adicionar o sexto, né? Inclusive, eu acho que a Frequia Pânico não está disponível completa em catálogo nenhum, né? Talvez, talvez, eu não tenho, né? O Paramount Pro's mas talvez esteja completa lá porque a Paramount é a distribuidora de Pânico. Mas, eu não sei também, né? No Globopray tem do 1 até o 3 no Prime acho que tem o 4 e na Netflix não tem nenhum e agora vai vir o sexto, né? Deveria pelo menos deixar o quinto e o sexto, né? Mas, quem sabe? E aí, gente? Se vocês pretendem rever Pânico 6 eu acho que eu vou assistir porque já está mais ou menos um ano, né? Que estreou eu nunca revi engraçado Pânico 5 eu já revi várias vezes agora Pânico 6 eu nunca revi você nunca revê? Eu nunca revi nunca revi e é um dos que eu mais gosto inclusive o meu ranking de filmes Pânico ficaria o seguinte se eu pudesse do que eu mais gosto pro que eu menos gosto o que eu mais gosto é o Pânico 5 foi o primeiro que eu assisti no cinema gosto da história gosto da Sam gosto da Tara gosto da forma que eles tratam o lance dos fãs obcecados por manter aquilo a franquia viva de alguma forma que é a motivação da Amber e do Richard que é um Ghostface que eu não curto muito mas ele tem uma importância principalmente vindo de Pânico 6 que a família dele volta então enfim não deixa de não ter uma importância ali mas ninguém se importa com o Richard a verdade é essa todo mundo gosta mais da Amber mas está tudo certo então Pânico 5 fica em primeiro lugar em segundo lugar Pânico 6 eu acho que o hype de Pânico 6 pra mim foi muito bom eu fui assistir Pânico 5 sem entrar no hype apenas eu vi que ia lançar um filme de terror eu vi que ia lançar Pânico do nada tentado me deu vontade de assistir eu fui ver então não foi um filme que eu fui pro hype não sabia spoiler não sabia nada foi um filme assim que me surpreendeu até por isso ele está em primeiro lugar Pânico 6 eu já sabia muita coisa eu já sabia até os Ghost Faces que eram meio óbvios que iam ser a família do Richard mas eu gosto de Pânico 6 eu acho que o que faltou pra Pânico 6 ser um filme melhor era a ousadia de matar mais personagens e de também ter meio que Ghost Faces não tão óbvios eu acho que talvez se o Ethan não fosse Ghost Face mas só o Detetive Bailey e a Keane fosse melhor até pelo excelência da Keane meio que sair ali do do meio do filme ela fingindo a morte dela eu acho que talvez se o Ethan tivesse morrido em Pânico 6 fosse surpreendente porque todo mundo já olha pro Ethan e olha pro Detetive automaticamente e fala Ghost Face provavelmente pai e filho e como a Keane é filha do Detetive que neles pra esconderem isso também pra ter uma revelação você já mata já o combo tentado tipo é os três se pelo menos ela não fosse filha dele pelo menos dado assim surpreenderia enfim mas eu acho bem bem óbvio o Pânico 6 mas eu gosto muito do filme pra mim é o meu segundo favorito terceiro favorito rapidinho aqui deixa eu ver tô na dúvida entre o primeiro e o segundo eu vou botar o segundo eu gosto mais do segundo porque eu acho que o segundo ele tem meio que uma vibe parecida com o Pânico 6 ele ousa ele tem muitas cenas na faculdade tem cenas criativas tem personagens carismáticos gosto da cena de abertura que é com a Maureen que ela morre dentro do cinema acho uma das cenas de abertura mais injustiçadas de Pânico porque por mais que ela seja conhecida a galera acaba preferindo outras cenas eu acho que é uma cena muito muito boa acho que top 3 das melhores cenas de abertura da franquia acho que aquilo é muito assustador a mulher morre no meio do cinema ninguém e o pior atentado é que isso pra acontecer no cinema eu não sei como isso não acontece no cinema sendo bem sincero alguém matar alguém dentro do cinema porque esses cinemas cheios tem pessoas que as vezes ficam tão obcecadas pelo filme que elas não percebem nada que tá em sua volta então pra rolar um crime ali rolar alguma coisa é daqui pra ali né enfim Pânico 1 tá em tá em quarto lugar pra mim é um filme que eu gosto muito tem um respeito muito grande por ser o primeiro da franquia mas também eu não acho que seja o melhor da franquia eu acho que é o que tem o melhor roteiro as melhores execuções não diria os melhores Ghost Faces não mas pra mim é o modelo certo sabe a fórmula certa é Pânico 1 mas não necessariamente ele é o melhor da franquia tem outros filmes da franquia que eu acho que substitui ele né nessa nessa escadinha aí mas ele é muito bom Pânico 4 fica em em quinto lugar pra mim é um dos que eu menos gosto mas eu acho que ele é melhor roteiramente escrito do que o terceiro que o terceiro é muito bagunçado e tem muita barriga mas o quarto filme não é um filme que me prende eu acho que Tirana Kirby que é uma personagem que eu gosto muito é um filme que não me dá vontade de rever eu tenho que rever ele porque já faz muito tempo que eu assisti mas não é um filme que me dá vontade tipo hoje eu vou rever Pânico 4 não não dá vontade de assistir até o terceiro mas o quarto não me dá e eu também não sou apegado a Jill né que é a Ghost Faces do filme que eu acho que sim é uma das melhores Ghost Faces da franquia talvez seja a melhor mas é uma Ghost Faces que eu prefiro a Amber eu acho que a minha Ghost Faces favorita é a Amber sabe sem desmerecer a Jill atentado mas eu acho que a Amber é melhor do que a Jill em alguns pontos que a Jill é mais sonsa né a Jill vai lá se faz de prima da Sidney de boazinha mas só que você percebe que a Jill não é tão boazinha assim né o filme dá vários indícios então eu acho que a Jill é surpreendente mas também é meio óbvio em alguns momentos mas enfim né pra não criar polêmica aqui a Jill é a melhor Ghost Faces da franquia isso aí eu tenho que dar o braço a torcer ela é a melhor mas não é a melhor no meu coração a melhor no meu coração é a Amber e em terceiro lugar né gente terceiro lugar o que? sexto lugar o terceiro o terceiro pra mim é um filme que não é ruim né eu assisti ele pela primeira vez esse ano ele não é ruim ele é bom tem a Jennifer que faz uma boa companheira ali com a Gale só que é um filme que enfim né Simone canta aí né a música no programa da Virginia que é melhor pra saber de vocês o que vocês acham aí de Pânico 6 ser adicionado e qual é o seu rank pra mim esse é o meu rank Pânico 5 Pânico 6 Pânico 2 Pânico 1 Pânico 4 e Pânico 3 vai lançar o 7 provavelmente quando lançar eu vou alterar esse meu rank mas talvez né tentado possa ser que altere mesmo sem lançar o 7 porque eu ainda não revi Pânico 4 enfim eu acho que depende muito do momento pra mim o meu favorito sempre vai ser Pânico 5 isso aí pra mim nunca vai mudar o 6 também eu acho que sempre vai ter um ponto bem positivo assim no meu coração deve pegar sempre um top ali mas eu acho que os mais antigos eu não tenho tanto apego né eu gosto de algumas coisas gosto de alguns personagens de algumas ousadias mas eu não tenho tanto apego e eu acho que o quarto filme é o que eu menos sou apegado porque por mais que eu sei que a Jill é foda a Jill é muito boa como o Goshi fez eu não consigo ter um apego com o Pânico 4 gente Pânico 4 pra mim é o filme mais isolado de todos porque ele não faz parte de nenhuma trilogia porque Pânico 5 pelo menos tem um 6 que vem depois Pânico 4 é jogadaço né deitado é um filme ali como se tivesse assim ah, pode produzir um filme solto de pânico tem final fechado enfim sabe foi um filme que eles fizeram por fazer praticamente é todo fechadinho sabe nem parece realmente um filme como é que eu posso dizer que eles pretendiam fazer uma sequência ou sequências daqui não falei já tô de volta aqui parte 4 daqui a pouquinho hein não perde chance vou ver se eu troco de cenário aqui e aí Obrigado.